A presidenta Dilma Rousseff vem a Palmas, no estado do Tocantins, acompanhada da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, para participar da inauguração da nova sede da Embrapa voltada para pesca e aquicultura. O novo escritório vai acolher as pesquisas da Embrapa Pesca e Aquicultura, que existe desde 2009 e desenvolve duas frentes de trabalho, uma nacional voltada para pesca e aquicultura e outra regional voltada para a agropecuária da região do Mato Piba, que inclui partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É simbólico que a gente coloque aqui no meio do Brasil uma unidade da Embrapa responsável pela inovação, pela aplicação do saber humano à produção, criando as condições para que nós sejamos um dos maiores produtores exportadores de peixe. Foi assinado o projeto Embrapa, um convênio entre o BNDES, o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Com o convênio, 57 milhões de reais serão destinados para o desenvolvimento da aquicultura e para pesquisa e inovação no setor, o que deve contribuir para aumentar a produção e a competitividade da cadeia nacional de pescados. Uma das áreas que deve ser explorada é a de tecnologias voltadas para a tilápia e o camarão marinho. Agora nós inauguramos neste momento a Embrapa Nacional Aquicultura e Pesca, que não vai ser só do Brasil, mas vai ser um exemplo para a América Latina, vai ser um exemplo para o mundo nesta atividade. Porque nós não podemos nos conformar de ter 12% da água doce do planeta, 8 mil quilômetros de mar, de costa e nós sermos ainda importadores de peixe. A presidente Dilma lançou e colocou nas mãos dos produtores rurais 202 bilhões de reais para financiar a agricultura comercial e mais quase 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Nenhum presidente da república deu à agricultura e à pecuária do Brasil mais recursos e mais apoio do que a presidente Dilma. Os recursos para a agricultura aumentaram mais de 100%. Os recursos para o seguro agrícola, para que o produtor possa trabalhar em paz, também foram duplicados pela presidente Dilma. E as subvenções para que aqueles que não conseguem pagar o juros de mercado, a presidente Dilma não negou ajuda a essas pessoas. A agricultura familiar que não consegue pagar os juros de mercado, assim como os grandes produtores para serem competitivos, juros de 2%, 3% para a agricultura familiar, juros de 8,75% para a agricultura empresarial, para os médios produtores, também juros compatíveis. E a diferença desse juro mais baixo para a agricultura com o juro que é praticado no mercado, a presidente Dilma compareceu com a subvenção para pagar os bancos essa subvenção. O investimento de 50 milhões de reais aqui na nova sede da Embrapa serve para financiar pesquisas como as que levaram ao desenvolvimento deste frigorífico móvel, onde é feito o processamento do peixe. Aqui são desenvolvidas pesquisas na área de genética, no desenvolvimento de sistemas produtivos. Nós queremos ajudar o Brasil a se tornar autossuficiente em pescado. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação da Agência de Desenvolvimento da região do Mato Piba. A ideia é que a região se torne referência mundial, não apenas na produtividade agrícola, mas também em avanços sociais, em educação e saúde simultaneamente ao desenvolvimento do agronegócio. A presidenta Dilma Rousseff também visitou as instalações do frigorífico móvel desenvolvido pela Embrapa para o processamento de peixe e o local onde é coletado o material genético de peixes para pesquisa com DNA, além de anunciar a criação da Universidade Federal do Araguaia. A presidenta Dilma Rousseff e a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, falaram sobre o processo de impedimento em tramitação no Senado. Um dos dois motivos que estão acusando a presidente e querendo o seu impeachment foi a mão estendida à agricultura brasileira durante os seus cinco anos de mandato. A subvenção que foi aplicada aos agricultores, porque nós pedimos à presidente, nós apoiamos os seus planos, ajudamos a construir os planos safras e demonstramos a ela que a subvenção ao juro não é patrocinar protecionismos aos agricultores, mas sim para dar competitividade junto aos produtores americanos, aos produtores europeus que têm um juro muito menor do que o nosso. E nós precisamos sim dessa subvenção para sermos competitivos. senhora presidente, tenho orgulho de tê-la como presidente do Brasil, tenho orgulho de ser sua ministra da agricultura, porque se antes os planos safras eram construídos nos outros governos pelos ministros da fazenda e no governo de vossa excelência, o plano safra foi construído com as entidades de classe e o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A senhora elevou a agricultura brasileira ao primeiro escalão da esplanada dos ministérios. O grande juiz é o povo brasileiro. Se querem fazer um julgamento político do meu governo, recorram ao povo brasileiro e não ao impeachment. Se querem alterar qualquer programa, só quem tem a legitimidade do voto popular pode fazê-lo. Quem não tem, não pode. E nós não iremos permitir que isso aconteça. Espero, espero e tenho certeza, irei resistir até o fim e conto com vocês. Tchau, tchau.